Olá, eu sou o Pedro Maia. Olá, eu sou o Carlos Tavares. Isto é um convite para si e um convidado para a nossa festa chamada Hora de Agradecimento, que vai se realizar no dia 23 de Outubro, pelas 7 horas da noite, no Toronto Living Art Center. Esta festa é em vossa honra e é a nossa maneira de vos agradecer pela vossa confiança e carinho nestes últimos anos. Por isso, marco o seu calendário porque vamos esperar por si. Nessa noite, vamos nos esquecer que estamos em Toronto e vamos viajar até Portugal e festejar uma grande noite de agradecimento com um convidado muito especial, o nosso conhecido Hermano José. Fique atento. Olá, fala-vos Hermano José. Para dizer que gostava muito de marcar o encontro com vocês no dia 23 de Outubro, para, de uma maneira muito simpática, eu poder homenagear o público português que vive em Toronto com aquilo que é melhor sei fazer, que é o meu espetáculo ao vivo. Trazemos um bocadinho de Portugal através do sentido do humor, das canções do meu passado, que já vai longo. Já tendo quase 40 anos de carreira, como sabem, como sempre de pequenino, mas é sobretudo a alegria do reencontro, das pessoas que melhor a rir no mundo, que são os portugueses que vivem fora do seu país, que dão muito mais valor a cada palavra, a cada acorde e a cada momento do que nós, porque a gente aqui, we take everything for granted. E, portanto, vai ser uma honra marcar o encontro com vocês. Espero que façamos uma grande, grande festa naquela sala. Ok.